Eu não tenho uma galera, eu não vou passar a minha flor O sol não vai ser um joelho, o sol não vai ser um joelho A sua volta esqueceu você Todos os dias lá na lua, eu não quero mais te ver Vou salvar o meu coração, bater o pé Eu tô morrendo em pressão, eu não quero mais Esse amor que me faz sobrar, chega de sofrer De novo é do chão, não vou mais chorar Como chorei, tem que lembrar que o dia tem Vai pra tristeza, a minha solidão Com a paz, a minha raça, meu seu coração Não vou mais chorar, como chorei Tem que lembrar que o dia tem que lembrar Vai pra tristeza, a minha solidão Com a paz, a minha raça, meu seu coração E o ventinho do pé, sai do chão, vai virar Pra caçar meu coração Poxa e meus flat E o mar rodeia Que faz sobrar e meu coração Com o passado, minha emphasizing Brincade Vai pra vos flowing No coração Com o quarto para nós Com o quarto para nós E a sua volta Com o quarto para nós Eu não quero mais esse amor Que me faz um mal Precisa de sofrer A meu sangue do sol Não vou mais sofrer Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Vai ver tristeza Vai eu só então Não vai se virar Se a minha esposa Não vou mais chorar Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Vai ver tristeza A meu sonho então Não vai se virar Sendo seu coração Um sol Não vai ser um maçã Não vou mais sofrer Mas esse amor Que me faz tão mal Cegar de sofrer, adeus, lá no chão Não vou mais chorar, quando chorei E o dia também vai dar tristeza, adeus, solidão Com voz e pirraça, no meu coração Não vou mais chorar, quando chorei E o dia também vai dar tristeza, adeus, solidão Com voz e pirraça, no meu coração Não vou mais chorar, quando chorei E o dia também vai dar tristeza, adeus, solidão Com voz e pirraça, no meu coração Pelo Sorão, Anjinho